Pessoal, se você quer aprender o deck do vídeo de hoje, já vai deixando o hashtag corredor aí nos comentários Porque esse deck aqui tá funcionando muito bem, e vocês vão ver, bora! Oi gente, mais um vídeo de Clash Royale e dessa vez pessoal eu trago aqui pra vocês um vídeo onde a gente conseguiu fazer uma coisa impressionante Sim, o que você tá lendo no título é verdade e eu já vou mostrar pra vocês E antes de tudo, eu já vou pedindo muito o seu like e também pra você se inscrever no canal Porque se a gente bater a marca de 500 mil inscritos até o final de julho, eu vou pular de paraquedas e eu não vou hesitar em fazer isso Então mano, se inscreve aí, porque se você não sabe, eu tenho medo tipo de muita coisa, e isso daí é uma delas, ok? Então, é ferrou Faça sua parte, beleza? Então, seguinte pessoal, estava eu jogando o Grande Desafio durante a noite, quando de repente me deparei com alguém do clã Nova Turk Eu já sabia que esse jogador era bom, porque pra você fazer parte do Nova, você tem que ter bastante troféu Só que não passou nem um pouco pela minha cabeça que esse cara tava no top 1 mundial Tudo bem, comecei o jogo tranquilamente, estava usando meu deck de executor, dei uma alterada nele E coloquei agora o corredor no lugar do Ariete de batalha Tá funcionando muito bem, já vou avisando pra vocês E o resultado, vamos acompanhar junto comigo Porque, gente, olha só o ranking mundial, olha só o lugar que esse cara está Isso é realmente muito impressionante E a chance de eu ter achado esse cara pra fazer Grande Desafio, não era lá tão grande Tudo bem que o Grande Desafio tá inundado de jogador bom Tem muita gente procurando carta, principalmente lendária E também tem muita gente aí no top mundial Só que a chance de você encontrar o top 1, cara, é muito pequena Então, depois de vocês verem meu deck, vamos lá Porque eu quero muito mostrar pra vocês como que foi essa batalha Bom, gente, só de ter encontrado ele, já mandou lá uma boa sorte Já viu que o negócio já não tava muito pra falar dele, brincadeiras à parte E eu já não tinha tanta carta assim pra começar Então, pensei, pô, eu posso começar com o Executor Também posso mandar um mineirinho lá na torre dele pra ele até começar a dar um dano E logo de cara, ele já começou com a rotação do Golem O que pra mim é bastante perigoso Porque o meu deck, se você não tá com as cartas certas na hora certa Como foi o caso desse Executor, que ele já tá bem avançado Você acaba sendo bem prejudicado E ele ainda conseguiu counterar meu mineiro com um esqueletinho de custo 1 Já provando aí que ele não veio pra brincar, né Aí o Golem até deu uma empurrada no meu Executor Só que ele colocou o Mega Servo na hora certa Fazendo a coisa certa, tudo certinho, cara E aí eu não tinha muito o que fazer Taquem a bola de fogo, a gangue de Goblins E cara, perdi bastante vida da minha torre Já não foi um começo tão vantajoso assim Foi bastante desvantagem, na verdade Só que aí a gente tem que começar a raciocinar Ver o que a gente pode fazer pra mudar essa realidade E eu pensei, pô, posso fazer um combo aqui de Corredor com Cavaleiro E aí que eu mandei ver O Cavaleiro até tancou um pouquinho lá a torre O Corredor continuou batendo Talvez se o Mineiro... Mineiro não, o Lenhador dele não tivesse pego no meu Cavaleiro Tivesse dado um pouquinho de dano a mais Só que eu já consegui fazer um contra-ataque até que bem surpreendente Consegui dar um dano até que bem legal Beleza, aí já tava pra descobrir que ele tava com aquele deck de Golem, de Drago E também com o Lenhador Que atualmente é o meta de Golem Muita gente trocou o Mago Elétrico pelo Lenhador, incrivelmente E esse Golem tem muita gente usando, ele tá muito forte Talvez ele sofra algum nerf, não sei se no Baby Drago, alguma dessas cartas Mas eu acredito que alguma coisa vai acontecer com ele num próximo balanceamento Aí, posicionei o meu Executor direitinho E tornado pra agrupar tudo O Executor vai lá simplesmente safe a vida dessas tropas E aí eu já consigo ter uma defesa bem legal Principalmente porque o Golem nem batou e nem explodiu a minha torre O que é muito bom, cara Então vamos lá Tropas vivas significa o que? Contra-ataque Ainda mais porque eu tava aparentemente com a vontade de elixir O que é muito bom, então, Corredor e Cavaleiro Porque como que funciona esse deck? Você basicamente se defende com o Executor Com o Tornata, Bola de Foco, Feitiço e tudo que sobrar E aí você parte pra um contra-ataque legal No caso, vai sempre usando o Corredor Eu tento não forçar muito Porque eu preciso de bastante elixir pra fazer a defesa Principalmente essa que faltava muito pouco tempo E eu precisava ter as minhas tropas vivas Então, gente, eu tentei agrupar tudo o máximo que deu Puxava tudo com o Executor Com o Cavaleiro Enfim, ele jogou esse relâmpago E isso me comprometeu muito a minha defesa Principalmente porque eu não tinha muita carta Eu joguei o Mineiro numa tentativa desesperada De manter minhas tropas vivas Deu certo Deu certo Faltavam 15 segundos Eu tacava a tropa pra tentar segurar Já não tava tão fácil Principalmente por causa agora do Feitiço de Fúria Que o Lenhador soltou 5 segundos Aí eu já tava tipo Meu Deus, será que eu vou ganhar? Porque já tava no final do grande desafio Isso conta muito E aí, cara Eu ganhei esse jogo E foi uma vitória muito impressionante Porque, cara Eu comecei muito na desvantagem E eu consegui virar esse jogo no final Então, de verdade Eu fiquei muito feliz Aí eu tava lá de boa Aí eu abri o ranking De repente Aí eu vi Eu conheço esse nome Conheço esse cara Ele mandou chorinho pra mim E ele tava em primeiro lugar no ranking global E eu fiquei realmente muito impressionado Isso não acontece todo dia Não é todo dia que tá ganhando o melhor jogador do mundo Hipoteticamente do Clash Royale Fiquei muito feliz E, cara De verdade Eu espero que vocês tenham gostado também Você quer que eu ensino o passo a passo desse deck De executor com corredor Que tá funcionando muito bem atualmente Já vai deixando um comentário embaixo Porque a interação nossa aqui Vale muito Se você quer aprender esse deck Deixa hashtag corredor nos comentários Que eu ensino o passo a passo pra vocês Pessoal E é isso aí Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo Por favor Apoiem muito com seu like Porque eu realmente tô muito feliz De ter ganhado do primeiro Do mundo do Clash, cara Isso é muito legal Então, gente Eu vou ficando por aqui Deixa o like Se inscreve Falou, galera Eu fui Até o próximo vídeo Eu fui E... 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 E...